Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo aqui do COD World War 2 e o último vídeo que a gente vai estar trazendo aqui, pelo menos por um grande período, porque eu vou focar bastante em questão de COD eu vou jogar demais o novo COD, quando sair, assim que sair eu vou pegar e vai ser loucura então vamos dar uma última jogada aqui no último COD que eu curti, porque eu não curti o Black Ops 4 e vamos nessa, vamos procurar uma partidinha de TDM, quando a gente encontrar a gente volta aqui beleza, vamos nessa então cara, vamos chegar aqui pela esquerda, tentar pegar o pessoal que já chega por... ah, o pessoal já chega assim né, o pessoal já chega assim vamos ver, ô, ah, veio todo mundo mano, acabei tomando tiro de todo mundo ali cara já tá todo ferrado na verdade por causa da stun e da granada que jogaram ali aí você me quebra né amigo, e você, e você, tem teammate dele pra lá né tem gente aqui ainda que eu tô ligado o cara aqui atrás mano, matou boa caramba, deixa eu tentar me orientar aqui, porque os caras ruxaram de uma forma que eu não tô entendendo mais nada deve ter gente em tudo que é lado agora hum, pegaram aqui na verdade era teammate aquele cara tomou chumba ali o maninho vamos chegar aqui ó tomar cuidado nossa, nossa mano tomou ali o outro carrega aqui rapidão dá uma bisoeda pra cá eu sei que tem gente pra cá mano tomar cuidado pra não morrer lá, vamos prosseguir tentar flanquear o pessoal que tiver aqui se é que vai ter alguém aqui agora todo mundo decidiu sumir né agora vamos sumir todo mundo fazer greve e é isso aí aqui ó volta aqui maninho nossa tem muita gente ali mano como que eu morri ainda cara ou não sacanagem isso daí mano não sacanagem total eu nem vi o cara eu nem vi o cara nossa errei tudo tem um cara tentando flanquear todo mundo aqui ó meu time tá perdendo ainda tem um cara bem aqui toma esse headshot ainda maninho que isso véi meu time tá tudo aqui deixa eu pegar essa TSH de secundária tamo suça vamos lá prosseguir pegamos um roubamos um na verdade quase que eu roubei ah vai cair em mim isso nossa senhora ainda não ainda bem que não né eita tem gente em cima certeza que tem ah mano por que você voltou ixi tem gente dos dois lados o deus aqui morreu os caras tão pegando muito que o streak sete e meio tipo ah o outro tava não beleza beleza né que isso mano que língua é essa que você tá falando aí ó tem gente aí na frente tem gente aí na frente tô de SMG o bagulho tá tenso aqui deixa eu vir por aqui opa nossa quase que eu morri ainda pro cara porque o cara tava o cara é tryhardzinho mano daquele que corre e atira ao mesmo tempo dá uma bisoiada aqui nossa esse daí eu errei pouco hein nossa senhora corre aqui corre aqui tem cara ah não não o cara tá aqui ó o cara tá aqui ó pegamos beleza tamo ganhando velho não 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 caramba minha mira tá dançando que é uma beleza né é que eu esqueço de dar calibrada na mira antes de começar o vídeo vem começando o vídeo cru mesmo mano sair saiu tentar pegar alguém por aqui tem ninguém então vamos vir por aqui já peguei nossa senhora beleza pelo menos é que os fiquem aliados né não tem perigo de morrer ah tirei vida do cara não matou beleza pegando esse aqui vou dar uma prosseguida a mais lá pro respawn dos caras tomando cuidado pra não morrer igual trouxa humm olha aqui vocês nossa não peguei o outro toma era esse eu não sei não meu amigo o cara tá tá jogando na manha aí tem que tomar na é uma beleza é uma maravilha né pelo menos o cara me matou foi na arma vamos jogar esse aqui tem alguém ah não 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 ah cara eu tentei chegar pra lá isso aí é brincadeira né eu tentei pegar os dois ali eu podia ter pego um só mas é a é a ganância do ser humano ele veio no lugar que ele podia pegar dois o que que ele fez ah aquele ali eu quase peguei também aí eu fui lá tentar pegar os dois acabei não pegando em um nossa o que que é isso não vai lá matar o cara aí que tá ele tá tacando bomba mano tá tacando bomba era pra mim ter morrido mas eu tô com o bagulho de não morrer com um hit de explosivos ah não não é possível ah esse cara é inimigo também quase que eu peguei ainda ó vamos lá time vamos ganhar conseguimos virar bonitamente parabéns aí ao meu time o cara tá vindo aqui tá lá ó lá ó lá beleza pegamos mais um ah inimiga pô inimiga é tenso tem gente aí vamos lá vamos dar aquela ruxada junto com esse maninha aqui ó o cara ali beleza o teammate pegou tá valendo pegamos no mano esse flint que você toma ah o cara em cima depois tomar uns tiros mano é muito horrível velho sorte que deu headshot né meu tiro ali aleatório beleza ganhamos 22 barra 6 partidinha partidinha legal opa ganhei um loot box daqui vamos ver que a gente ganha opa opa épico não não épico duplicada mano podia vir uma arma que eu não tenho né sacanagem essa aí beleza vamos lá iniciando aqui mais uma vamos com a STG dessa vez que arma linda né vou sentir saudade dela no outro quadro apesar de que tem algumas armas até mais mais clássicas digamos assim boa mano aí tem gente aqui tem gente avançando por cima ali time cuidado aí cuidado aí geralmente eu jogo aqui de o cara vai tentar flanquear olha o cara aqui mano achei que o cara ia tentar flanquear todo mundo ali mas o cara invadiu uma cara dura aqui tô voltando aqui porque tinha um cara bem aqui e você não pode confiar 100% nos seus teammates né sabe como é tem gente aqui os caras ali mano opa assistência ainda obrigado nossa pegando eu tô ouvindo quem me matou foi 12 né o cara ah ele tava ali em cima ele invadiu ele tava ali em cima ele desceu e me matou opa opa tem gente aí tem gente aí peraí deixa eu ver aqui mano como eu disse ah não tem que ser UAV inimigo né porque que seria amigo não dá pra confiar nos teammates não nossa o cara invadiu ali de novo mano não é pra subir cara o cara tá ali ah não mano não quero nem saber nesses caras eu vou invadir lá também vamos tentar invadir eu sei que tem gente aqui ó ó pegamos esse deixa ele me carrega ah não deu tempo mano quem foi ele tá ali em cima ó matou o cara aí matou nada ó o cara tá lá pilantrão tombou o cara foi granada ele caiu na granada de meio ocupar cuidado aí a gente aqui pegamos um mas os caras eles tão invadindo muito mano os caras eles tão invadindo bastante aqui nosso lado olha tá vendo o bagulho tá até complicado vamos tentar virar esse aqui na outra lá vocês conseguiram velho pegamos aquele ali sobe aqui rapidão ver se não tem ninguém invadindo por aqui pegamos também nossa deixa eu descer deixa eu descer aqui só pra dar aquela recuperada vai opa aqui será cara ele tá aí ele tá aí beleza matou não o cara tá ali ele tá ali nossa tem muita gente mano nossa pegamos um sei lá o que que aconteceu o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo mano me matou bem na hora que eu fui fugir caraca mano tá muito bizarro esse essa partida os caras tão farmando aqui o streak né ainda peguei nossa mas eu tô morrendo tô tomando muito hit cara nas gunfights tendo que correr direto os caras tão com UAV né assim como nós também você tá vendo tô tomando muita muito tiro aí nas gunfights tem um cara aí aqui dentro tá dentro né pegaram beleza nossa é porque tinha dois né nossa o cara ele matou todo mundo ah agora virou o respawn de tanto invadir ali os caras conseguiram e o problema é que ah ele tacou o bagulho ali porque é uma beleza né é uma beleza o bagulho virou de novo ah tá sério vuxa eu vou sair daqui porque aqui eu não tô com um long range bom o cara pulou aí você matou ele matou beleza deixa eu dar uma bisoiada aqui teammate aqui beleza vamos correr vamos dar um corridão nossa mas os caras tão tacando stun como é que eu vou correr agora o bagulho tá difícil a gente correr aqui dá um corridão vai tem gente aqui dentro ah os caras pegaram outro UAV mano os caras pegaram outro UAV tacar aqui ó ele tava de sniper é ele tava com a carabin aquela sniper semi-automática rápida sorte que ele me acertou um headshot senão ele não teria me matado não a sniperzinha é a mais fraca do jogo se eu não me engano pegamos ali vingança era você né pilantra toma aí minha vingança nossa velho será que dá pra virar isso aqui se virar vai ser épico mano se virar vai ser épico não bomba não bomba não vai cair em mim né sorte que não tem gente aqui em cima por que não então vamos nessa com mais essa daqui já tá iniciada já iniciei a partida não tava gravando direito ainda ô caraca pegamos ali mais um tá com isso aqui não 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 entra aí entra aí entra aí toma chumbo opa cara ali embaixo ainda pegamos beleza deixa eu descer aqui daquela última jogada com a PPSH que arma maravilhosa ah mano caraca ainda dei assistência pelo menos o teammate pegou o bagulho vai virar o respawn vai virar falando que o respawn vai virar mano vou chamar aqui o IV beleza a gente aqui que eu sei beleza pegamos mais um o cara lá o cara lá pegamos corre aqui nossa mano que frenética esse mapa mano não mano caraca mirei tudo errado no cara mirei tudo errado dá pra ter pego ali vai lá vai lá ó ele tá aqui de novo ó é o mesmo cara ele quer vir aqui mas ele ele tá meio tímido vamos tacar ali ó se ele tiver ali aí ele foi você ah foi ele mesmo minha revanche nossa o cara tá tacando bomba ali vai aí vai tomar bomba mano os cara tão brabo lá olha sai fora até mais tacar ali tão prensado aqui mano não vou ficar muito perto disso aí não porque esse cara vim estourar me estoura junto então tem mais um ali nossa morri os cara prenderam a gente ih não tem nem condição deixa eu tentar tirar os caras daqui onde é que eles estão aqui tá aqui mesmo ah maravilha maravilha por que que não vai não vai cair justo no cara que o meu teammate vai matar ae pegamos três pelo menos esse kill streak do aviãozinho mano ele é muito bom nesse mapa esse kill streak aí do aviãozinho é muito brabo chegar aqui pelo lado ah o cara ele já tinha me visto ele já tava me atirando eu já errei os tiros tudo pra ah mano só tem tryhard aqui esses caras eles ficam esquivando pro lado assim ó você já sabe que é tryhard morreu o cara ali ah meu amigo nossa mentira né caraca eu já tava atirando no cara há séculos atrás nossa mano esse aí foi pro pouco hein o cara tá bem ali ah mano o cara invadiu eu nem vi eu nem vi esse cara invadindo nossa tomamos uma surra nessa ah não deu nem pegar o último ali bom vídeo é esse aí espero que vocês tenham curtido deixa aquele like se não deixou e curtiu o vídeo aí beleza se inscreve se for novo tem vídeo novo aqui no canal todo dia lembrando que agora o foco vai ser o novo COD né mas esse COD pode obviamente voltar em vídeos futuros né revisitando o game que eu gosto bastante desse game aqui beleza até o próximo vídeo até mais fui tchau 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 tchau